Vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde está o nosso correspondente Gerson Vassoff. Está tudo certo aí, diretor? Opa! Ele está lá na Assembleia Legislativa. O nosso repórter está compenetrado. Travou a imagem ou ele está compenetrado? Não, está ali, rapaz. Opa! Ô, seu Gerson, tudo bem? Olha, se estiver atrapalhando, seu Gerson, é minha fala. Vamos colocar o repórter aí. Porque ele estava fazendo um último ajuste aqui nas anotações para levar todas as informações para vocês aqui direto da Assembleia. Viu? Esse meu diretor fazendo pegadinha com o meu correspondente oficial. Diretor, da próxima vez, diretor, o senhor vai se entender comigo lá no RH. Não gosto que o senhor faça isso com o meu correspondente. Já é difícil de achar um correspondente a nível de Gerson Vassoff. Aí o senhor me coloca ele nessa situação constrangedora, compenetrada ali, estudando o texto, vendo a pauta para trazer a informação. Pronto, seu Gerson, o senhor me desculpa, tá? Faz parte dos bastidores da notícia, né, a gente leva um pouquinho, então, desses bastidores aí para vocês. E é justamente sobre os bastidores que eu quero falar, tá? Hoje teve sessão aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, como todas as terças, quartas e quintas. Mas hoje eu vou levar um pouquinho também dos bastidores, tá? Como eu disse para você ontem, continuam as movimentações para as eleições de 2024. A partir desse mês, a partir de setembro, a partir agora desse mês também, todos os partidos já estão se organizando para as eleições do ano que vem. Lógico, as eleições são só no ano que vem, mas a gente sabe que as conversas políticas, toda a preparação começa bem antes. Então, a partir de agora, a gente já está percebendo como todos estão se organizando, tá? Primeiramente, eu conversei com o deputado Pedro Kemp, do PT, e ele disse que no dia 23 de setembro, terá, então, uma plenária do PT, ali, uma convenção, onde serão, então, discutidas todas essas pré-candidaturas. Lembra que eu disse ontem que o Zeca, do PT, tinha retirado sua pré-candidatura por conta das pré-candidatas? Então, sobre isso que o Pedro Kemp falou, ele disse que Camila Jara, também Gisele Marques, são aí essas pré-candidatas mais fortes do PT para o ano que vem. Então, tudo isso será discutido no dia 23 de setembro, nessa plenária, tá, Israel? Ainda continuei conversando também com o Júnior Mocchi, do MDB. Ele disse que, nessa sexta-feira, o MDB vai eleger o ex-senador Valdemir Moca como seu novo presidente estadual. Atualmente, esse cargo é culpado por Júnior Mocchi, então, Valdemir Moca vai, então, ser eleito, pelo que o Júnior Mocchi disse, já está tudo sendo organizado para que isso seja feito com unanimidade, toda essa votação, tá? O Moca, então, terá a missão de preparar o partido para as eleições municipais o ano que vem, não só aqui em Campo Grande, mas em todo o estado. No início do mês, a legenda finalizou os resultados das convenções municipais, que foram realizadas e oficializadas em 36 cidades, marcando, então, a convenção estadual para essa sexta-feira, onde o deputado Júnior Mocchi vai, então, deixar a liderança estadual e vai, então, assumir Valdemir Moca. Eu ainda continuei conversando com o Júnior Mocchi sobre essas eleições para o ano que vem e ele disse que uma parceria com o PSDB não é descartada, inclusive existe um acordo político para isso. Então, qual que é a estratégia do MDB nesse momento? Eles estão realizando aí pesquisas de voto em todos os municípios de Mato Grosso do Sul para saberem quais regiões o MDB tem aí a preferência pelos votos da população. Então, a partir dessas pesquisas, eles vão saber onde eles vão lançar essas pré-candidaturas. Nos lugares que tiver menos intenção de voto, então, eles vão aí fechar esse acordo com o PSDB e as duas legendas, então, vão se complementar para essas eleições, já também visando a eleição da Prefeitura aqui de Mato Grosso do Sul. Encerro minha participação, Isael, só com um dado aqui da sessão de hoje, falando que hoje foi aprovado um projeto de lei, o deputado Márcio Fernandes, do MDB, que proíbe a disponibilização ou menu exclusivamente digital. Então, a partir de agora, lógico, a lei acabou de ser aprovada, isso ainda vai entrar em vigor, mas aprovada hoje, a lei que determina que todos os estabelecimentos comerciais, restaurantes e afins terão que ter não só o cardápio digital, mas também tem que ter pelo menos uma versão do cardápio ali no papel, ou seja como for, uma versão do cardápio para os clientes. Ele disse aqui, os estabelecimentos deverão dispor de cardápio ou menu impresso em papel plastificado, além de QR Code e cardápio digital. Isso aí facilitando a inclusão, e ele disse também que pela maior parte dos consumidores e da população, todos preferem que os estabelecimentos tenham o cardápio digital e também o impresso. Se o estabelecimento tiver apenas um menu já impresso, um cardápio já impresso, já se enquadra na lei. Então, a partir de agora, a gente continua acompanhando essa situação também. Então, um rápido resumo aí dos bastidores e também um pouquinho da lei aprovada aqui nessa quarta-feira. E aí E aí E aí